Mas vamos ver, já estamos em 94%, provavelmente só vamos fazer ali, já apanhamos todos os itens, só vamos, quer dizer, este último cenário, provavelmente deve ser o chefe final, e hoje está feito. Vamos então a isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Não consigo fazer nada deste ali e chegar àquela porta final não consigo. Fogo! Fogo através da minha história! Caralho! Não consigo fazer nada! Caralho! Opa! O que é que eu vou fazer esta porta agora? Não sei porque é que não dá os dois pulos Caralho 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Como é que nós vamos furar ali? Tchau. 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 Estamos já na parte final. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ok. Que algum jeito dê para vê-lo. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?